Querida Jordana, no nosso jantar falei da minha admiração por você e quero dizer, nesse um minuto e vinte que eu pude ver sobre a Sinfônica de Cascavel, pude ver garra, pude ver virtuosismo e pude ver a intensidade da sua regência. Assim sendo, quero cumprimentar a Sinfônica de Cascavel e você, minha querida amiga. Sinfônica de Cascavel Sinfônica de Cascavel Sinfônica de Cascavel